Heavy Bittencourt, Daji, você faz consultoria individual sem ser na turma? Cara, isso é uma coisa que eu falo muito quando eu vendo o Mais Dinheiro Zero Dívida. Eu faço consultoria individual, a minha agenda é muito apertada, mas eu não vendo isso aqui abertamente. Sabe por quê? Porque eu não considero que é a melhor solução pra quem tem dívida. A minha consultoria custa mil reais à vista, no máximo em duas vezes no cartão, uma única sessão de uma hora e meia. Então assim, quem que contrata esse serviço? Hoje eu tenho uma. Pessoas que não têm dívidas e querem uma eficiência ali na vida financeira. Então uma pessoa que tem dívida, não vejo que faz sentido ela pagar uma consultoria particular. É a minha visão de prática. Eu atendi em consulta durante muito tempo. E eu falava, as pessoas, o passo a passo tem como elas replicarem sem ter uma babá ali executando. Então os meus alunos, eles têm suporte diário. Quando eles vão executar um passo, eles não precisam me pagar mil reais pra eu ajudar eles naquele espaço. Eles mandam a pergunta deles, a gente responde. Eles têm encontro ao vivo comigo duas vezes por semana. Então assim, a questão de eu fazer ou não consultoria, faço. Eu só não tenho agenda, porque a minha prioridade são os alunos. Então o que eu consigo fazer? Dois atendimentos por semana e olhe lá. Então desde que eu comecei a dar aulas, eu não consigo mais fazer consultoria do jeito que eu fazia antes. Eu tinha agenda lotada. E quando eu faço, eu deixo abertamente pras pessoas. Eu não atendo por menos de mil reais. Isso é exatamente pra que quem tem dívida comece pelo meu conteúdo gratuito, porque tem muito conteúdo gratuito aqui, como esse que eu tô fazendo agora. E entre na turma do Mais Dinheiro, Zero Dívida. Mas se você estiver disposta a investir mil reais numa consultoria particular, eu faço. Você me manda um direct, a gente vai ver a disponibilidade de agenda. Se eu não me engano, eu acho que eu tô com umas três semanas só pra conseguir um agendamento. Hoje alguém pediu, mas é bem apertada mesmo a minha agenda. E é você avaliar isso. Se você está endividada, essa não é a melhor solução pra você. Eu desvendo a minha consultoria pras pessoas, porque eu falo. Eu vou sentar com a pessoa e eu vou pedir. Qual que é a primeira coisa que eu vou fazer numa sessão? Olerite, contrato de dívida, salário, proteção do salário. Tudo que eu ensino gratuitamente aqui. Então, assim, uma primeira sessão, eu tenho que sentar com a pessoa e entender a situação dela. Então, eu vou ficar uma hora conversando com ela só pra entender a situação dela. Aí eu vou falar, vamos lá, agora você tem contrato? Não tem contrato. Seu salário tá protegido? Não, meu salário tá protegido. Então, aqui, se você ficar bem atento ao meu conteúdo, eu tô sempre falando sobre clareza, preparação e negociação. Que são os três pilares pra você se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses. E eu falo abertamente sobre isso. Tem até um vídeo meu no YouTube, onde eu falo, uma consultoria te atrapalha a se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses. Por quê? A consultoria, você vai ver o consultor uma vez por mês. E esse é um caminho de todo dia. Então, o mundo dos sonhos, né? Se eu fosse fazer uma consultoria dos sonhos, né? Se você perguntar, mas Gelli, qual que seria a consultoria dos sonhos? É eu ver meu cliente todo dia. Todo dia eu ter meia hora com ele. Que é o que eu proponho dentro do método. Então, todo dia eu tô com os meus alunos, através do suporte que a gente faz. Então, eu não vejo a consultoria como a melhor solução pra uma pessoa que tem dívida, né? Eu acho que isso é um posicionamento que eu demorei muito pra digerir e conseguir explicar pra vocês. Mas, basicamente, o que me incomoda, incomoda, né? Na consultoria é o espaçamento entre sessões. E a pessoa, ela fica assim, passiva. Esperando um comando do consultor. Então, aqui dentro do meu método, por exemplo, é o passo a passo. Então, ele vai, agora você vai fazer isso, fez isso, próximo passo. Fez isso, próximo passo, fez isso. Então, a consultoria, o consultor vai sentar ali e vai fazer por você. E o conhecimento fica com ele, né? O conhecimento, você, um consultor, não vai conseguir te ensinar. Não porque ele é filha da puta. Porque naquele tempo que ele tem, ele não consegue fazer e te ensinar. Eu fiz consultoria por muito tempo. E agora que eu vou voltar a atender, eu decidi voltar a atender. Porque tem uma galera que precisa de atendimento particular. Que são as pessoas que não têm dívidas, né? Tanto que eu vou fazer uma outra rede social, tudo separado. Porque eu, da GIELE, não acredito que quem tem dívida tem que fazer consultoria. Não acredito. Se eu acreditasse, eu vendia. Rachava de ganhar dinheiro, eu não ia ter a cliente com o resultado. E eu vivi isso dentro do consultório. Eu acho que isso é uma coisa que eu acho muito legal que eu falo pra vocês. Eu acompanhei pessoas por um ano, por um ano e meio. E eu via que a pessoa não deslanchava. Porque o conhecimento tava comigo. A pessoa até conseguia se livrar da dívida. Mas ela não saía daquilo, sabe? Então, assim, hoje eu vejo que a consultoria financeira é um ótimo serviço. Tem muita gente boa que faz. Mas quem tem dívida não devia fazer. Quem tem dívida tem que entender. Por que que entrou na dívida? Por que que entrou no problema financeiro? Tem que resolver o problema, porque não tem como o consultor ir lá no banco, no seu lugar. Sei que vai ter que ir. Você vai ter que aprender a conversar. Você vai ter que aprender a falar. Então, eu tenho uma visão bem firme com relação a isso. E até sendo bem honesta contigo, é uma coisa que eu tô amadurecendo. A forma de comunicar isso pras pessoas. Porque quando eu só falo pras pessoas que eu não faço consultoria pra quem tem dívida, fica parecendo que é porque, ah, não, ela não faz porque ela quer que a pessoa compre o curso. E se você for pensar financeiramente pra mim, é muito mais vantajoso que a pessoa compre uma consultoria. Pensa. É R$ 997,00 uma hora e meia. É muito mais do que meu método, que custa R$ 1.997,00 e eu acompanho a pessoa por um ano. Então, mas eu sei que, o que que eu quero? Mais pessoas se livrando da dívida, fazendo dinheiro sobrar e principalmente não se endividando de novo. Então, quando eu estabeleci esse objetivo, eu entendi que o método era a solução que ia fazer com que a pessoa se livrasse da dívida e não voltasse a se endividar de novo. E é por isso que eu acredito tanto nisso e é por isso que eu não vendo consultoria torta direito aqui. Porque eu sei que é melhor você começar, dar seus primeiros passos, reservando um tempo todo dia pra você caminhar, do que você achar que uma pessoa de fora vai fazer pra você e você não vai aprender. Espero que eu tenha conseguido te responder. Obrigado.